A temporada de veraneio está terminando, mas quem ainda está curtindo o verão aos finais de semana em Capão da Canoa tem a opção de consumir produtos fresquinhos direto do produtor. A feira permanente Prove Capão tem mais de 60 feirantes e proporciona aos pequenos agricultores a comercialização da sua própria produção. Todos os sábados, Maria Regina e os filhos saem do município de Maquiné, onde moram, e levam os produtos de sua lavoura para vender na feira em Capão da Canoa. Pelo menos agora a gente tem onde vender o produto, porque senão a gente produzia, mas era pouca venda. Assim a gente tem um ponto de venda. Todo final de semana que eu vim aqui para Capão da Canoa, eu frequento aqui a feira, e em especial essa banca, em função do atendimento e a qualidade dos produtos, que eu sei que é a própria família que planta, colhe e vem aqui diretamente ao consumidor para vender. A maioria dos vendedores é de pequenas localidades vizinhas, economicamente dependentes da agricultura familiar. Telmo comercializa tudo o que produz no município de Itati. Alho, abóbora, feijão, milho, açúcar mascavo, mel e até própolis. Seu Telmo é bastante coisa que o senhor vende aqui na feira? É bastante. A gente tem mais de 60 variedades de fruta. A gente tem fruta o ano todo. A Prefeitura de Capão da Canoa cede o espaço. E os veranistas não dispensam aquele ritual antigo de escolher e comprar com calma produtos que vão colocar na mesa. Acho legal isso aí, uma iniciativa ótima da Prefeitura. O que a senhora mais gosta de comprar? Ah, de tudo, porque banana, abacaxi, de tudo, eu gosto de tudo. É, bom assim, tem tudo pertinho aqui, faz compra aí, os preços também são bem acessíveis, né? Todos os sábados a gente vende canoas e daí dá uma chegadinha aqui. Porque, olha, porque os produtos são naturais, né? Os produtos são de qualidade e que eu acho que são direto da roça, né? A feira deve ganhar uma cobertura metálica e expandir sua área de comercialização. Tem algumas exigências, a gente passou a Prefeitura, uma delas é a conquista aqui da cobertura geral que vai ter, né? A princípio até entre no primeiro semestre, mês de 2014, a gente quer fazer uma cobertura geral para ser melhor para eles, para poder atender o pessoal melhor. A gente pretende aumentar, sim, né? Até porque daí nós não temos mais a dependência dos estandes, né? Então a gente pode colocar bem mais gente separado, porque hoje a gente tem um número limitado de estandes. Virada de tempo no final da manhã em Porto Alegre. Uma chuva intensa acompanhada de forte vento atingiu o Morro Santa Tereza. A previsão é de chuva para as próximas horas. A temperatura pode cair para 20 graus com sensação térmica de 17 graus. Nesse momento a temperatura é de 25 graus. Terminam hoje as inscrições para o concurso da Brigada Militar. As vagas a serem preenchidas são para policiais que trabalharão nas ruas e bombeiros. Mais informações no site brigadamilitar.rs.gov.br. A corporação pretende preencher 1.600 postos. O Estado poderá marcar os testes para um final de semana ou um feriado. Este fim de semana foi a vez dos blocos do Isopor e Zirigdum. No carnaval de rua do bairro Cidade Baixa, região central de Porto Alegre, a folia começou no final da tarde e se estendeu pela noite. Neste ano foi o oitavo dia em que o samba tomou conta do bairro boêmio da capital. O nono e último será o próximo sábado. Em 2013, 84 mil pessoas participaram da festa popular, número que pode ser ultrapassado neste verão. Festa que nem a porta-bandeira grávida perdeu. A audiência pública sobre a licitação para o serviço de ônibus em Porto Alegre ocorre hoje às 7 da noite. Os portões do ginásio Tesourinha abrem a partir das 5 da tarde para credenciamento dos participantes. A audiência começa com a apresentação das informações sobre o edital de licitação. Depois será aberto espaço para as manifestações do público. O ingresso no ginásio com as faixas, bandeiras e cartazes só será permitido sem hastes ou mastros. Mais uma pedalada pelada foi realizada na capital gaúcha neste fim de semana. A mobilização dos ciclistas por melhores condições para eles no trânsito foi realizada também em Florianópolis, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Tirar a roupa não é obrigatório, mas a maioria aderiu ao que solicitava o evento. Uma maneira de expor a fragilidade do ser humano no trânsito. Os ciclistas se reuniram no Largo Zumbi dos Palmares. Transformaram o corpo em cartazes, onde foram escritas reivindicações. E assim saíram pelas ruas da capital em pleno sábado, despertando a curiosidade de quem passava. O evento foi organizado via internet. O objetivo é chamar a atenção para a atual situação dos ciclistas. Uma forma de não se tornarem invisíveis diante dos motoristas e também do poder público. Esta foi a segunda edição do Pedalada Pelada na Capital. A primeira ocorreu em março do ano passado. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre realizou neste final de semana, no Auditório Araújo Viano, o primeiro concerto oficial da temporada 2014. A apresentação marcou o início das comemorações dos 40 anos da televisão educativa e dos 25 anos da rádio FM Cultura neste mês de março. O repertório incluiu trilhas de grandes clássicos do cinema e teve a participação do coro sinfônico e solistas convidados. E vocês vão ficar com as imagens deste concerto. A seguir vem o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE. Segunda edição às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, meio-dia e trinta. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.